Oi, eu sou o Henrique, seja bem-vindo a mais um vídeo de Stand Off 2 aqui no canal E adivinha o que acabou de acontecer no nosso querido e amado Stand Off 2 Veio para o mercado, aqui vocês estão vendo o passe Sunstrike Collection Eu filtrei aqui obviamente porque eu vou mostrar para vocês que é o adesivo Mas vamos montar outras coisas para vocês aqui que tem umas skins legalzinhas Bem bonitinhas para você que quer montar um inventário Super barato, lembrando que esse passe aqui foi um passe de poucos níveis Consequentemente, então eu passe entre aspas mais barato Vai ter muito dessas skins Tem até skin para quem gosta ali de ver os... como é que a gente pode dizer Os negocinhos ali, deixa eu ver como é que está o nome Aqui os patterns, que são os patterns, pode pegar uma brisa Por exemplo, o outro ali tinha umas bolinhas Esse aqui já é todo diretão assim redondo Esse aqui já está com aqueles mosaicos Podemos assim dizer, está com os mosaicos Então você pode pegar já de um jeito que você quer mais lisa Então tem gente que gosta de ter umas skins diferenciadas Dá para você ter umas skins diferenciadas, dá para você ter uns adesivos baratos Dá para você ter uma desertiga bonita De dois de gold e essa aqui ficou bala, viu? Vou falar para tu que essa aqui ficou bala Antes de tudo, me segue no Instagram Arroba canal do eri no Instagram Porque lá no Instagram, o pessoal já sabe Quando o passe foi para o mercado, eu postei no Instagram e falei Rapaziada, compra tudo esses adesivos aqui, ok? Esses aqui são os mais bala Postei tudo para a rapaziada Olha lá, postei também as skins que eu estou achando mais bonitinhas Que o pessoal tem que comprar Se eu acho que o pessoal não tem que comprar para investir e tudo mais Tudo isso vocês vão encontrar tudo em primeira mão no Instagram E comprar até mais barato Quando o pessoal for lá no Instagram olhar Por exemplo, aqui, ó Vou mostrar para vocês os adesivos Logo que eu postei, tinha adesivo a 3 de gold Isso mesmo que vocês ouviram 3 de gold Queria pedir para você também assistir o vídeo completo E deixar um comentário Que o comentário ajuda muito no engajamento Vamos lá, sobre o passe Eu achei as skins Uma ou outra que salva Por exemplo, se eu gostei bastante dessa Mac Mas do paterno liso Sem nada desenhado aqui Só desse paterno que você abre aqui, ó Ele é todo laranjadinho com amarelo Assim, ele não tem esses desenhos, esses mosaicos Eu particularmente gostei assim Dele lisinho, sem nada Mas aqui não, aqui não está mostrando lisinho Oxe, antes que eu não, antes aí, ó Assim, ó Eu gostei dela, mas assim Mais lisinha, sem nada Paterno 388 Está bonitinho Paterno 388 está legalzinho Das skins mais caras Vamos ver aqui, cadê aqui Deixa eu botar aqui Para botar logo pelas mais caras Da K Apesar de ela ter vários paternos Tal, ser maneirona, colorida Eu não fui o cara mais fã do mundo Bem honestamente, honesto para vocês A faquinha, obviamente Eu gostei dessa faquinha aqui Porque é uma cópia descarada da Karambit Que eles fizeram só um negócio diferenciado Para dar uma mudada Da Karambit, não Da... Da que parece a Karambit Mas não é a Karambit do César Como é que é o nome? Caralho Me fugiu da cabeça Mas basicamente é uma faquinha Que eu gostei Esse estilo de faca Gostei dessa aqui também Que é um douradinho Tipo, quadradinho Assim, desenhadinho Porém, acho que ela vai enjoar fácil Porque ela é cinza Meio da cor padrão Essa aqui com roxinha Ficou legalzinha também Mas porém, eu acho que Outra aqui vai enjoar fácil Principalmente se você jogar Com os gráficos um pouco mais baixo Ela vai ficar muito escura Essa aqui Entendeu? Não vai combinar nada com nada Com as skins Com luva E eu gosto dela mais Que nem está aqui Na imagem aqui Ela mais azulzinha Sem... Esses detalhes no meio Está vendo? Que fica meio que se enferrugem Será que diz grama Que é essa aqui Que nem está desse lado Aqui está mais maneirinha Aqui já não está maneirinha Entendeu? Muito provavelmente Os paternos mais lisinhos Vai ser os que o pessoal Vai gostar mais Então se você dropar um lisinho Assim, ó Fique feliz Quanto mais lisinho você dropou Mais feliz você deve ficar E daqui Aqui está mais baratinho De mil cento e pouco Deixa eu ver como é que ela é É bem padrazinha também, né? É que elas não combinam muito com o kit Pode ver que aqui Combina com o kit Que é adorado E é a mais bonita Essa USP também Não gostei muito E de resto Aqui essas outras armas Eu vou falar para vocês Que eu não vi nada Com nada certo Essa desertiva aqui Que eu achei Ela bala, meu parceiro E sem ser Está baratinho Vamos lá No que investir No standoff 2 Vamos selecionar aqui Os adesivos Vamos selecionar Os mais baratos Primeiro Obviamente Os stands Mas como vocês viram Aqui no comecinho do vídeo Eu já estava quase batendo 5 Esse vídeo vai ser para vocês Bem cedinho amanhã Então compre Deixa eu até vir aqui Fazer o pedido De mais um Que sobrou um godizinho Ali, ó Peguei, vendi Comprei mais um GG Eu já comprei Exatamente 10 Eu estou sem gold No momento Porque eu estava Despreparado Eu tinha esquecido Que esse negócio É para o mercado Se você quiser acompanhar Também um pouco O que eu estou fazendo Da minha vida Eu estou postando Lá no meu Instagram Vlogs Isso mesmo Eu posto vlogs Então eu estou entrando No mundo dos investimentos Mas eu não estou investindo No standoff Eu estou investindo Em ações Fundos imobiliários Eu estou investindo Em bagulhos da vida real Para ficar milionário Na vida real Então você pode dar Uma acompanhada lá Eu peguei 500 reais Que eu tinha ontem Comprei tudo Em fundo imobiliário E hoje atualizou o jogo Vai ficar triste Mas basicamente Os melhores Que tem para você investir São os azuis Por quê? Porque os azuis É os que tem A gente vende mais Até nos fundos imobiliários O fundo imobiliário Funciona igual o standoff Quanto mais fácil De vender o negócio Mais ele valoriza Quanto mais barato Mais a gente consegue Comprar Consequentemente Ele roda mais na mão Se tem um negócio De mil reais E um negócio de dez reais Qual que tu compra? Tu compra de dez reais Por quê? Porque tu é pobre A gente é pobre Todo mundo é pobre O negócio de mil reais Vai ser difícil de vender Vai ter que vender Para os mais ricos Vai ter que tentar vender Mais barato Porque não vende Um bom exemplo É aqui Vocês escrevem aqui 85 mil Quem que vai pagar 800 mil Quer dizer No sticker Tu vai pagar Não Tu vai falar Não Não consigo pagar 800 mil no sticker O que você vai fazer? Você vai vir aqui Nessa ansete Que acabou de atualizar E vai pagar Quatro de gold Não é mesmo? Consequentemente Ele vende mais Obviamente Ele tem mais Esse sticker aqui Sabe de preço Muito rápido Eles lançam no mercado Eles lançam no mercado Ele é quatro Cinco Fica ali Os seis de gold Nos primeiros dias Passa um meizinho Dois Eles vão para dez Doze Eu já vi sticker Mas o sticker era muito bonito Não tem tantos stickers Bonitos nesse passo É que eu gostei desse aqui Não tem tantos stickers Tão bonito assim Mas passa aí Tipo assim Uns dois Três meses Vão para quinze Vinte Dá uma estouradinha Mas ele se mantém Nessas mais Dos dez Doze De gold Então consequentemente Eles dobram de preço Se tirar a taxa de mercado Ali você ganha Oitenta por cento Além de ele ter dobrado Você ganha um pouquinho menos Eles são investimentos fáceis Não investem nesse aqui Pelo amor de Deus Estou falando Vocês investindo Azul Mas isso aqui Ficou uma merda Na moral Humildemente humilde Esse adesivo ali Eles vacilaram Eles vacilaram Todos tem um fundinho Bonitinho Esse aqui Coloridão Bonitinho Esse aqui Apesar de ser um carinha Aqui na Nazaré Que é o Sandsman No Homem da Areia É bonitinho Mas esse aqui Eles tentaram copiar Um que já tem no CSGO Viu Pô O bagulho É zuado Na moral É zuadaço Só lembrando Que eu não fico falando De fundos imobiliários E investimentos Nos meus vídeos Eu posto no meu dia a dia Posto na minha rotina Mostro Lanchonetes Restaurantes Bares Coisas aqui da minha cidade Eu mostro isso Em spray O pessoal sempre pergunta Spray Não recomendo investir Em nenhum spray Porque spray Você pode usar milhões De vezes Até acabar Mentira Milhões Não Mas tu usa ele Tipo 30 vezes Até ele acabar E skins de armas Elas valorizam Mas valorizam pouquíssimo E demora muito 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 Então compra só Se você gostar Spray Compra só se você gostar Então o que que é usar? Arcane Da Trade Gold Tipo assim Ninguém liga pra spray Spray é um vacilo Então se você vier no mercado E olhar O último negócio de spray Que lançou No mercado Em Standoff 2 Tá 11 de gold Pra você comprar um Arcanic Se você vier na loja Pra comprar Um Cadê aqui? Deixa eu clicar aqui em comprar Ele tá 20 de gold Ou seja Pra você comprar no mercado Tá mais barato Do que você comprar A caixa Então spray Foi um negócio Que Standoff 2 Errou Na minha opinião E errou muito A arma demora muito Pra subir de preço Pingente Nunca sobe Sobe tipo assim Menos até que a arma Às vezes né As armas sobem muito Então Pingente Eu também não gosto De investir A única coisa Que eu realmente Gosto de investir É adesivo Obviamente tem uns Pingentinhos Que eu vou falar Pra vocês Que são um baguá Se você quiser comprar Porque você gosta Compre por você Se você gosta Compre porque você quer Porque tem uns sprayzinhos Que eu vou falar pra tu Uns sprayzinhos Não Uns pingentinhos Ó Esse aqui Como pingente Até que ficou maneirinho Mas como adesivo Eu vou falar pra vocês Ficou zoado Aqui tá os 10 Que eu comprei pra vocês Não falei pra vocês Que eu tinha comprado 10 Aqui tá os 10 E se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho De notificação Na opção todas Pra não perder nenhum vídeo Eu até tinha uns gold Também Só que eu fiz aqui Eu girei esse negocinho Aqui né Não devia ter girado Eu gastei uns 400 de gold Aqui Não ganhei nada de boi Na verdade Eu ganhei uma coisinha boa só Que você pode conferir Clicando aqui na minha fotinha De perfil do canal Se inscrevendo E dando uma olhada Também nos vídeos Que eu já postei aqui no canal Assiste os vídeos Completos do começo ao fim Deixa um comentário Pra ajudar no engajamento Segue no Instagram Arroba o canal do Erri Eu sou o Erri Ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau